Galera, o vídeo de hoje foi retirado de uma live que eu tô fazendo lá no site roxo, que vai ser Crazy vs 3 jogadores. Esses 3 jogadores são membros, se vocês quiserem participar de vídeos como esse, o modo membro tá em promoção aqui na descrição. Não vai ter muita edição pra ter a melhor transparência possível, pra vocês verem que não teve roubo, que não teve nada, então não vou cortar muito, vai ser um vídeo longo. E eu peço que vocês assistam até o final. E se vocês gostaram, eu quero que vocês deixem aí o comentário de vocês, porque eu preciso saber muito se vocês estão apoiando esse tipo de vídeo pra ter mais. Então se bater 100 likes, eu vou estar soltando mais um desse, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo que é nóis! Bom, no vídeo de hoje eu resolvi juntar 5 inscritos, 5 membros, pra fazer Crazy vs 5 membros. Então já deixa o seu like, se inscreve-se no canal se não for inscrito, e compartilha pra geral pra gente chegar aos 7 mil inscritos o mais rápido possível. Como vai funcionar o vídeo de hoje? Como vocês podem ver, tem ó, 1, 2, 3, tem 4 pessoas que vai lutar contra mim, e vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou dar 15 minutos pra minerar, e depois desses 15 minutos eu vou colocar um ponto aqui no chat, e quando eu colocar um ponto aqui no chat é porque vai tá valendo o PVP. Então, mano, você já sabe como vai rolar, né, tropa? Vai rolar dessa melhor forma seguinte, e é isso, véi. E nesse exato momento eu tô fazendo live, então vai tá aparecendo aqui embaixo o meu canal de live aí, onde eu faço essas livezinhas, quem quiser acompanhar os make-off dos vídeos. Então tá isso aí, e bora começar que eu vou colocar... Deixa eu liberar aqui, ó, vou até pegar o meu celular, porque eu vou colocar o cronômetro, galera, eu vou colocar o cronômetro aqui no meu celular. Tô pegando aqui o meu cronômetro, vamos colocar um ponto, porque vai ficar valendo. Em 3, 2, 1, tá valendo, galera, tá valendo. Então vamos lá, que nós tem 15 minutos pra minerar, tropa, nós tem 15 minutos pra minerar. E é isso aí, cara. Mano, eu já fiz isso daqui uma vez, e da outra vez eu perdi pro tomate, eu matei todo mundo, e sobrou só o tomate, e o tomate me matou. Porém, o tomate tinha ficado, tipo, full diamante praticamente, mano, eu tava fofo iron. Só que dessa vez eu vou tentar ser um pouco mais esperto, tropa. É... e eu já comecei aqui com alguns packs de pão, na real um pack só de pão, pra ficar um pouco mais easy, galera. Porque da outra vez tava muito difícil conseguir comida. Muitos players morreram só de fome, mano, e da outra vez tinha mais gente também, mano. Dessa vez eu reuni só 4 pessoas. E, cara, se eu ganhar, mano, da próxima vez eu vou reunir 8, tá ligado, mano? E vamos aumentando. E se vocês tiverem mais ideias de vídeo como essa, quem deu essa ideia de vídeo, foi o Gabizinho, galera. Então vocês comentem aí, beleza? Que eu vou tá ouvindo aí o comentário de todos vocês, tropa. Então é isso, véi. Não usa o X-Ray. Não, sem X-Ray, salada. Então bora lá, tropinha. Véi, eu nunca fiz isso, galera. Fazer vídeo em live ao mesmo tempo. Crase multifunções, véi. Mas é isso, mano. Espero que eu consiga aqui pegar bastante coisas, véi. E demorar o menor tempo possível pra conseguir pegar tudo, tropa. Porque tem que pegar bastante maneira pra ir pra caverna, tropa. Senão a Zé é da mandioca, véi. Eu não quero a Zé é da mandioca. Beleza. Tá, espero que seja o suficiente. Não, esse 51 é mais do que o suficiente, esse pá, tropa. Tá, eu lembro que eu tinha visto uma mini caverna por aqui. Tá, eu não sei o que os caras tão fazendo ali, véi. Provavelmente os caras tão fazendo primatice, véi. Eu não quero nem ficar perto dessas primatices. Tá, achar uma caverna que é o mais difícil, tropa, mano. Eu coloquei o mundo reduzido, então vai ser bem fácil um achar o outro. Salve pro Mateuzinho, véi. Mateuzinho. Tá, vai ser bem difícil um achar o outro, mano. Beleza. Tá, mano. Vai ser doideira, véi. Vai ser doideira. Se eu não achar mini caverna, galera, eu vou fazer que nem da outra vez que eu não achei. Da outra vez eu também não achei uma caverna. E eu só meti o louco, galera. Tipo, eu comecei a cavar pra baixo. E o que eu achava era meu, tá ligado, mano? Mas é treta, mano. É treta. Porque mundo reduzido é muito difícil achar uma caverna, véi. Ó, o mundo tá bem pequeno, galera. Porque aqui já é o final do mundo. Mano, esse pau eu não vou achar a caverna, galera. Eu vou tirar cinco minutos pra achar a caverna, véi. Mas provavelmente eu não vou achar mesmo, não, véi. É embaçado. Eu já tô quase entrando em desespero. Ó, os caras ali já acharam a caverninha, a mini caverninha que eu tinha achado. Era aquela. Eu sabia que tinha uma mini caverninha ali, véi. Beleza. Então eu já tô bem horrível, tropa. Eu já tô bem horrível. Os caras já saíram com um pé na frente. Mano, o osso é esse mar, véi. Esse mar aqui vai matar na hora de cavar pra baixo, galera. Esse mar aqui vai amassar, véi. E família, se morreu, já era, mano. Se morrer, já era, véi. Morrer, já era, tá ligado? Fala, Fire Games. Fô, Fire Games. Era pra você estar aqui também, ó, seu vacilão? Fire Games aqui não entrou, véi. Beleza. Ah, mano, é esse healer, meu irmão. Ainda bem que eu achei que ele ia vir matar, véi. Tá, tropa. Eu vou ter que cavar pra baixo, véi. Aí, infelizmente, eu vou ter que cavar pra baixo. E é uma coisa que eu não queria fazer, galera. Uma coisa que eu não queria fazer, véi. Mas fechou, mano. Vamos cavar pra baixo, então. Já passou três minutos e eu não quero ficar pra trás, não, véi. Beleza. Tá, espero que os caras também não me sigam. Se os caras seguirem, vai ser bem chato. Os caras tão me seguindo aqui, véi. Sai daí, véi. Os caras me seguindo aqui. Beleza. Mano, tá meio escuro, galera. Eu não tô enxergando nada, véi. Eu não tô enxergando nada também. Ó, os caras tão amassando aqui, véi. Tá, já achei ferro. Se o Stark ficar me seguindo, eu vou logo matar ele, mano. Poucas ideias. Não é pra ficar me seguindo, não, bro. O bobo que ele deixou ali iluminado. Beleza, tropa. Cara, eu quero fazer os bagulho rápido. Olha isso, eu acabo fazendo só merda, véi. Vamos. Beleza. Opa. E galerinha, véi. Se você, ó. Agora é a hora de eu fazer meu merchan, tropa. Galerinha, se você também quer participar de vídeos como esse, o modo membro tá em promoção. Adquira aí embaixo. Tá aí na descrição, beleza, galerinha? Teve promoção aí no modo membro. Então adquira aí, mano, que com o seu modo membro Aranhatinha é um consummaster. Você consegue participar de vídeos como esse, tropa. Mas é isso aí, família. Ele aqui é o mundo capitalista, né, véi? É o mundo capitalista. Tá, vou ter que pegar muita... Tá, vai ser muito embaçado, galera. Eu vou achar mais ferro, véi. Se eu achar oito, já fechou. Vai... Mano, se eu achar oito, fecha pelado demais, véi. Só oito, mano. Pera aí. Beleza. Fechou pelado. Vamos lá. Mano, eu preciso só de oito, galera. Só de oito. Mano, já passou cinco minutos, tropa. Cinco minutos e eu só não tenho nada. Não tenho nada. Cara, eu vou tentar, sinceramente, matar o Stark primeiro. Porque o Stark é... É mobile, mano. Então se ele tiver alguns itens, ele vai me salvar o Stark. E vou tentar, depois, matar o Tio Purco, que é controle, véi. Eu vou deixar o Felipe e o Tomate por último. Ou, provavelmente, eu vou matar o Felipe primeiro. Eu vou tentar matar o Felipe primeiro. Pelo fato que o Felipe ser PC. Então não vai ficar dois PC contra eu sozinho na final, tá ligado? O Tomate eu não vou ruxar no Tomate primeiro, mano. Se eu ruxar no Tomate primeiro e os caras vêm atrapalhar, eu perco, tá ligado? Se eu... Se vir dois contra mim, tipo Tomate mais um, eu não aguento, não. Sendo bem sincero. Então, o Tomate eu vou deixar pra ruxar por último, tropa. Tomate eu vou deixar por último. Tá, provavelmente eu já vou ter os... O que eu queria. Fechou? Fechou pelado, tropa. Tá, coloca aqui. Fazer uma espada de pedra. Cara, eu vou fazer uma espada de pedra e um peitoral de... De ferro, tá ligado? Porque eu prefiro ter armadura do que ter bagulho pra bater. Mas é isso. Mano, vai ficar da hora, galera. Vai ficar da hora, mano. E, cara, vocês que estão aí assistindo aí, velho. Seja na live ou seja no vídeo. Comenta aí se vocês acham que eu consigo ganhar, tropa. Vocês acham que eu consigo ganhar? Ou vocês acham que eu vou perder de novo? Como vocês acham que vai ser, tropinha? Como vocês acham que vai ser, velho? Comenta aí, velho. Nossa, velho. Aqui tá... Tá miadaço. Fechou. Tá, galera. Já tem a proteção aqui do... Tem a proteção aqui, velho. Tem uma pequena proteção. E vou continuar cavando, tropa. Quanto mais ferro eu achar, melhor, velho. Se eu achar só uma calça, mano. Fechou, velho. Se eu ficar sem capacete e bota... Tá suave, mano. Beleza. Eu vou ser solado. Tá demorando, então. Estão falando que eu vou ser solado aqui, velho. Tá? Tá. Espero que os caras também não consigam minerar, velho. Espero que os caras estejam jogando que nem primatas, velho. Tudo que eu peço. Tá. Muito ferro. Mano. A única coisa que eu temo, tá ligado? É o tomate achar diamante de novo, mano. Da outra vez que a gente fez isso, velho. Tomate ficou praticamente full diamante, mano. Aí amassou o globo, velho. Tô full ferro, mano. Tô full ferro aqui. É, o pai tá full ferro, galera. Pode dizer que eu tô full ferro, velho. Mas, cara, full diamante é embaçado, tropa. Full diamante é embaçado demais, velho. Beleza. Mano, eu vou pegar minhas coisas e vou... Eu vou colocar mais pra baixo, tá ligado, velho? Vou colocar mais pra baixo. Pra ninguém vir aqui, galera. Pega. Beleza, 16. Tá, full ferro eu tô, galera. Tá, tem mais... Tá, deu 8 minutos agora. Deu 8 minutos, então... Tamo safe, velho. Deu 8 minutos, então tamo safe, mano. Tá, esses dias eu joguei PVP com o tomate. Tá bem papal, mano. Então... Tá mais aqui e não tem como bater mais de longe que nem o outro. Então eu vou ter essa vantagem aqui, galera. Tá, vamos lá. Velho, espero que feche pelado, mano. Se eu achar diamante, galera, vai fechar muito, mano. Vai fechar muito, nice, velho. Eu vou em busca. Boa, carvão, tropa. Já vou ter pra fazer aqui. Pra deixar ali ao invés de madeira. Já vou colocar os carvão lá. Que vai ser bem mais útil. Tira aqui as madeiras. Coloca aqui o carvão. Fechou. Agora eu vou usar essas madeiras aqui. Fecha aqui. Cara, bora. Nossa senhora, velho. Vai, três, três. Fechou. Tá, galera. Fechou pelado. A sorte tá com... Ai, mano. Que susto, velho. Muito obrigado por seguir aí na Twitch. Tamo junto, Pedro. Caraca, mano. Tá, vai fechar. Cinco minutos. Sai daí, Pedro. Oxi, doido. Cara, essas trollagens, velho. Não é assim, mano. Pô, muito antiga, velho. Tá, galera. Vamos lá que eu tenho mais alguns minutos. Tem seis minutos ainda, tropa. Tem seis minutos pra me achar. Hum, que não sei o que que é isso. Tá, mas tem seis minutos pra eu achar diamante, velho. Ouro. Nem vou me importar com ouro, mano. Não vou conseguir fazer golden apple. Então nem vou me importar com ouro. Tá, o esquema vai ser diamante mesmo, velho. Vamos ver. Pedro é um brincalhão, hein, Pedro. Ô, Pedro. Tô no meio de uma guerra aqui, velho. Você tá maluco. Se eu achar balde também vai ser bem importante, tropa. Se eu achar balde... Não, se eu achar não, né. Se eu fazer um balde, velho. Se eu achar uma lava ou até mesmo água, tá ligado? Vai ser bem importante. Tropa. Caraca, mano. Safe. Tem três minutos ainda. Tá, tem três minutos ainda. Tá, vamos. Três... Hum... Eu não vou conseguir. Se eu achar diamante vai dar osso. Se eu achar diamante eu não tenho porque eu ter de ferro, galera. Aí vai azedar, velho. Putz, mano. Esqueci desse detalhe, galera. Esqueci desse detalhe, velho. Se eu achar diamante, azedar, galera. Mas vou em busca, né. Vai saber. Eu acho ferro também. Tá certo. Caraca, mano. É treta, galera. É treta. É treta. E o vídeo de hoje vai ser um pouco mais longo, galera. Então vocês comentem se vocês gostam de vídeo longo ou nem, velho. Tá preu lá, mano. Cara, aí vai ser muita treta, mano. Se eu achar diamante aqui, velho. Vai azedar muito a paçoca. Porque eu esqueci de fazer... Eu fiz um balde, né, velho. Putz, eu esqueci, velho. Desse detalhe, velho. Quando você tá com a cabeça, amigo, galera. Pensando... Tava pensando no diamante e não como pegar, né, velho. Aí já deu esse ruim. Mas tá safe. Tá safe. Fiquei full ferro, pelo menos. Tá, o full armadura já é bem gostoso, mano. Tá um minuto e meio. Tá mais aqui. Beleza. Tá, mano. Aí eu tô... Aí eu tô tenso, velho. Aí eu tô tenso demais, velho. Ah, achei o fim do mapa. Tá ali é o fim do mapa, tropa. Tá, um minuto. Um minuto, só que eu acho que eu não vou achar, não. Um minuto. Beleza. Mas é isso. Ah, o Stark tá aqui, galera. Já vou matar ele, tropa. Vou ser bem sincero, mano. Deixa eu ver se deu tempo. Provavelmente, deixa eu ver. Não. 30 segundos. Cara, se o Stark ficar aqui, eu já vou matar o Eden, mano. Tá, o esquema vai ser... Vou esperar. Falta 20 segundos, tropa. O esquema vai ser eu preparar e matar o Stark já. Matei o Stark. Vai. 10 segundos. Vamos lá. Só esperando aqui. Mano, é bom o Stark. Deu tempo. Tá, galera. Vamos lá, então. Tô ligado que o Stark tá por aqui, tropa. Tá. Tô ligado. Bom dia, Annie. Agora tá valendo o PVP, tropa. Eu tô ligado que o Stark tá por aqui, velho. Será que ele se escondeu? Mano, tô vendo que vai ser uma puta armadilha, galera. Mano, tô vendo que vai ser uma armadilha, galera. Eu vou cair na trap, eu vou morrer. Meu Deus, velho. Mano, olha o que ele fez, galera. Beleza. Vai, Stark. Sai do shift aí, Stark. Tô ligado que você tá por aqui. Cara, ele deve ter arrumado uma armadilha pra quando eu sair, tropa. Deve ter arrumado uma armadilha pra quando eu sair. Tá, o tomate caiu do jogo. Já, já ele volta. Mano, essa é a hora de eu ruxar, tropa. Essa é a hora de eu ruxar, mano. Partiu, fi. Partiu ruxar, moleque. Essa é a hora de eu ruxar, mano. Ó, os caras já não tá com a menos, fi. É sujeira? É, mano. Mas, infelizmente, eu tenho que ser sujo, velho. Infelizmente. Infelizmente, eu tenho que ser sujo. Tá, tem um ali. Quem é? Não sei quem é, galera. Tá, quem é ali? O Tchupuco caiu. Era o Tchupuco. Tá, galera. Então, vamos ter que tomar muito cuidado. Mano, se os três ficarem andando juntinho, mano, eu vou falar que os três é muito boiola, velho. Tá, o Stark tá ali. Oi. O Stark, velho. Tá, provavelmente ele serviu como extração, Stark. Tá, o Tomate tá aqui. Tá, o Tomate tá aqui. Tá, os caras tão sem armadura, galera. Nossa, velho. Olha isso, velho. Tá, o Felipe tá formaduro, mas tá todo mundo aqui, galera. Ai. Mano, é muita água, tropa. Beleza. Tá, consegui subir, galera. Caramba, até deslizei meu pé aqui no chão, velho. Tá, tá os três aqui, galera. Mano, se eu... Se eu deitar um, galera... Já foi um. Beleza. Tá, vamos dar essa fugida, tropa. Já foi um, já foi um, já foi um, já foi um. Beleza. Isso, vem. Vai, 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 vai. Ai. Caramba, tem um nas minhas costas, galera. Tem um nas minhas costas. Tá, tem um nas minhas costas, tropa. Tá, aqui eu vou morrer. Aqui eu vou morrer, aqui eu vou morrer. Caraca, mano. Eu caí numa bait ali triste, tropa. Ó, o Stark já foi, mano. Deixa eu dar... Stark aqui. Tá, céu. Fica invisível aí, Stark, voando. Tudo bem. Tomate é um brincalhão mesmo. Ei, Tomate. 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 Putz, velho. Felipe aqui surgiu do nada, doido. Felipe aqui surgiu... Mano, meu medo é o Felipe dar um pouco da armadura pro Tomate, velho. Felipe surgiu do nada, doido. Quase... O cara veio irritando nas minhas costas, velho. Tá preula, velho. O cara veio irritando nas minhas costas, tropa. Olha os doidos lá, mano. Meu Deus, velho. E aí, Vili? Que dia vai ter mais ninguém errando? Eu acho que eu vou começar na sexta. Ah, mano. Olha lá, velho. Sai daí, Stark. Fica no Criativo Buane, Stark. Você tá com o moderador. Se não, dá calma, né, galera. Mano, o Felipe ruxando aqui vai ser tenebroso, velho. Felipe ruxando aqui vai ser tenebroso, mano. Mano, esse aqui é meu matar o Tomate, tá ligado, velho? Matei. Tá. Tá em choque, Felipim? Go, go, go. Tá, o Tomate foi. Boa, 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 Felipe. Não. Mano, o Felipe tá louco aqui hoje, velho. Tá. Ai, toma esse dano não, velho. Tá com a espada mais forte? Não. Isso vira as costas, vai. Boa. Tá, ele provavelmente deve estar comendo as ilhas aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Vai, manda ele pra longe. Tá, ele tá nas costas. Galera, um pouquinho mais eu morro, velho. Ele também deve estar com pouca vida, mano. Certeza. Certeza que ele tá com pouca vida. Tá, mas é bom. Eu não tenho pouca ainda, né, velho? Certeza que ele tá com pouca vida, galera. Mano, mas eu vou ruxar a tropa. Eu vou ruxar, fi. Eita, eu tô com pouca vida, mas eu tenho certeza que ele também deve estar, galera. Vai. Ah, mano, vai. Isso. Mano. Ah, o golfinho ajuda eu. Ajuda eu, golfinho. Vai, golfinho. Vem em mim, golfinho. Não, em mim, golfinho. Não, golfinho. O golfinho tá indo nele. Nice. Golfinho me ajudou. Ah, eu errei o hit, velho. Puts, mano. Vai. Tá, galera. Ah, mano, aí ele me prendeu. Putz, se ele viesse pra cima nesse exato momento, mano. Ali eu tava no arroz, mano, na hora que ele me prendeu. Tá, isso aí, esqueleto. Me ajuda aí. Ó. Ah, tomou o dano que eu tomei, mano. Dano de boçal, velho. Boa, esqueleto. Ah, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Morreu. Um coração. Um coração. Beleza. Nossa, galera. Descedor demais, troca. Tá, uma preula, velho. Tá, a tomate tá aqui. Tá, provavelmente o pulco caiu, ele não volta mais, mano. Caraca, velho. Esse daqui foi quase, hein, galera. Tá, meu escudo. Tá, tô ligado que ele vai colocar bloco pra me tampar, provavelmente. Sabia? Ah, não perde esses vidas, não. Onde vai? Vai, vai. O escudo dele deve tá no talo do talo, galera. Beleza. Caramba, mano. O Felipe tá jogando muito, galera. Valeu, golfinho. O Felipe tá jogando muito, galera. Mano, mas eu tenho certeza que o golfinho dele... O golfinho dele... O escudo dele deve tá no talo do talo, velho. Mano, eu vou tentar jogar ele pra água, velho. Mano, deve tá no talo do talo o escudo dele. No talo. Nossa, mano. Agora... Agora azedou, troca. Um hit aqui, eu morro. Um hit aqui, eu morro. Bora, golfinho. Valeu, golfinho. Bora, golfinho. Vamos, golfinho. Ô, golfinho. Ô, golfinho. Ai, se golfinho, mano. Tá, vou ter... Ainda dá essa fugida pela água, mano. Caraca, tropa. Mano, comenta aí se vocês acham que dá crazy ou Felipe. Não, golfinho. Volta pra água, golfinho. Volta pra água, golfinho. Comenta aí, galera. Se vocês acham que vai dar crazy ou Felipe, mano. Mano, o osso aqui tá com espada de ferro, né, mano? Se o meu escudo, tá ligado? Ficou no talo. Por que o dele não ficaria? Vai que eu vou ter que fazer de tudo pra quebrar esse escudo dele. Vai, aproveitar que eu vou ficar caindo na água. Pua, nice, nice, nice. Nice. Foi o Felipe. Nice. Falta só o Pucu, mano. Falta só o Pucu, galera. Nice. Cadê você, Pucu? Falta o Pucu, falta o Pucu. Vixe, mano. Tá, o Pucu não vai entrar, então. Eu acho que eu ganhei, hein, galera? Eu acho que eu ganhei, então, mano. Vou perguntar aqui se eu ganhei, mano. Pucu falou aqui que eu ganhei, mano. Que ele não vai mais entrar, não. Ganhei, então? Ah, GG, mano. GG demais, tropa. GG, galerinha. Ó, mano. Caraca, galera. Nice, mano. Very nice, galerinha. Very nice, mano. Mano. Crazy versus 3. Consegui ganhar. Mas agora eu vou lançar o desafio aqui. Vocês gostaram desse vídeo? Fui contra 3. Stark, Felipe e Tomate. O que vocês acham de Crazy contra 5 no próximo vídeo? O que vocês acham de Crazy contra o... É, no próximo vídeo? Crazy versus 5, galera. O que vocês acham, tropinha? Então, comenta aí o que vocês acham. E o vídeo de hoje vai terminando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva assim no canal. Mano, ativa o sininho pra ajudar. Compartilha pro canal. Chega aos 7 mil inscritos mais rápido possível. E tropinha, mano. Comenta aí, véi. Se você quiser Crazy versus 5 players, cara. Crazy versus 5 players, mano. Se vocês quiserem, pode comentar aí que eu vou fazer, tá ligado? E tropinha, quem quiser falar comigo, minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Entra lá no nosso grupo do Discord, tá? Falta pouco pra mil pessoas. Mil players no Discord. Entra lá, é um grupo bem massa pra conversar e fazer amizades. O vídeo de hoje foi meio comprido. Então, se você assistiu até agora, mano. Comenta batata pra mim saber quem assistiu até agora. Pode comentar batata, galera. E, mano. Na humilda mesmo, galera. Na humilda mesmo. Se vocês querem mais vídeos desse tipo, é só vocês deixar muito like, compartilhar e comentar. Que é nóis, tá ligado, tropinha? Fechou, pelado. Tamo junto e até o próximo. Tchau, tchau.